Excelentíssima Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Debatemos aqui hoje alterações ao nosso ordenamento jurídico interno, mais concretamente à Lei da Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal, que visam estabelecer regras específicas, como aqui já foram elencadas, em matéria de extradição, congelamento, apreensão e perda de bens. E o objetivo é o de se garantir o cumprimento de acordos internacionais entre a União Europeia e a Islândia, o Reino da Noruega, o Reino Unido da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, e consequentemente a cooperação entre a República Portuguesa e os referidos Estados nestes domínios. Ora, este assunto parece-me ser um largo consenso e ainda bem, nesse sentido, também da nossa parte da bancada do PST, vemos esta proposta de lei como positiva. Até porque é sobejamente conhecido o parco financiamento que este Governo tem dado à investigação policial, em especial contra a corrupção. E neste âmbito, Senhora Ministra, ainda há muito por fazer em termos de justiça em Portugal, especialmente no que diz respeito à capacitação dos nossos órgãos de polícia criminal para se combater eficazmente este tipo de criminalidade. Vimos recentemente quer o Diretor do TSEAP, quer a Procuradora-Geral da República, quer também o PST que intervenções nesta Casa denunciarem esta situação. Acresce que a necessidade da cooperação judiciária a nível internacional, ainda mais entre países europeus, é cada vez mais evidente, considerando que quer as mudanças tecnológicas, políticas, ou aumento no deslocamento e na circulação de pessoas e bens entre fronteiras, são situações que têm vindo a determinar um incremento no interesse dos Estados, no estabelecimento de regras, procedimentos específicos e condições de reciprocidade, possibilitem e facilitem o acesso à justiça para além das suas fronteiras territoriais. Aliás, nesta conjuntura, não se pode deixar de reconhecer que, cada vez mais, nos confrontamos com novas formas de criminalidade que se caracterizam fundamentalmente por ser uma criminalidade supranacional, ou seja, sem fronteiras limitadoras. E tal criminalidade, desvinculada dos espaços geográficos fechados de um Estado, esvai-se por vários outros e distancia-se nitidamente dos padrões anteriores. Vê-se, portanto, uma mudança de paradigma. E é inevitável concluir que um enfoque local é insuficiente, sendo necessária uma visão global. Neste âmbito, houve uma enorme evolução. Na esteira da construção da União Europeia, nomeadamente desde o Tratado de Maastricht, sucede que, no caso do Reino Unido, foi precisamente o Brexit que veio alterar a sua relação com a União Europeia e, consequentemente, com o nosso país também neste domínio. Sendo que a Noruega e a Islândia não pertencem à União Europeia e estas alterações visam facilitar e agilizar a cooperação judiciária internacional em matéria penal. E a verdade é que neste domínio temos-nos deparado, por vezes, com uma dificuldade prática em relação à execução de alguns mandatos que, por esta via, pode vir a ser colmatada. Portugal ficou recentemente em choque com a fuga de João Rendeiro. Aliás, nem se conhece o seu paradeiro. Imagina-se que esteja mais a sul, ao sol, quem sabe, a tomar um copo de rumo. Mas nunca se sabe se não estará mais a norte, num país mais frio. E estes instrumentos servem precisamente para se evitar tais fugas. Esta legislação e estas alterações propostas em concreto são também sensíveis e, por isso, a Primeira Comissão solicitou pareceres à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público, que esperamos receber com urgência, para que os mesmos possam ser atendidos na fase de especialidade. Portanto, e para concluir, este é um instrumento importante na luta contra a criminalidade e é precisamente a cooperação judiciária internacional, obviamente sempre acompanhada pelas devidas salvaguardas, mas vem facilitar um reforço no diálogo e na ação entre as autoridades judiciárias dos diferentes Estados. Obrigada.